Tem mais dois fatores que interferem no ponto correto da massa, que são o tipo de receita que você está fazendo e o objetivo que você tem com aquela receita. Quais são as características daquela receita? Primeiro, os tipos de receitas. Você tem que identificar se você está fazendo um pão, se você está fazendo um bolo. Qual é o tipo de pão? Ah, é um pão de forma? Ah, é um pão modelável? Ah, é um bolo pão de ló? É um bolo de chocolate? Então, o tipo de receita também vai definir qual é o ponto daquela massa, qual é o ponto de hidratação daquela receita, tá? Então, por exemplo, se você está trabalhando com um pão de forma, quais são as características, né? O pão de forma, você vai colocar ali mais farinhas integrais, né? Porque eu preciso de um pão mais um... eu posso ter, né? Um pão mais umido. A característica desse pão é de ter mais umidade dentro da massa, ter alvéolos, né? Furinhos na massa, cresça bem. Eu tenho uma forma para dar o formato. Então, qual é o objetivo? Qual é o resultado que eu busco num pão de forma? Eu busco o resultado úmido, alvéolado, né? Eu posso ter ali, então, farinhas ricas em fibras, porque eu tenho essa liberdade de fazer uma massa mais hidratada. Então, eu consigo trabalhar com essas farinhas mais ricas em fibras. Porque eu tenho uma forma para dar formato. Mas não é só por isso, tá? A gente precisa saber que mesmo eu tendo a forma, se eu coloco uma quantidade de líquidos a mais, esse pão pode baixar. Então, é equilíbrio. Mas eu tenho essa liberdade maior no pão de forma, porque pelas características da própria receita, né? Por ser mais úmido, por ser mais fofinho, por eu ter uma forma para acomodar a massa e dar formato a ela. Quando eu estou trabalhando com um pão modelável, por exemplo, um pão de hambúrguer. Qual é a característica desse pão de hambúrguer? É um pão mais leve, né? Um pão mais fofinho. Não é tão úmido. E tem molde. Ele precisa ficar redondinho. Ah, mas eu tenho os moldezinhos, né? Tem a forminha que eu posso usar. Tem. Mas você pode fazer sem a forminha. E aí, quando você vai modelar um pão, você não pode ter uma massa de um pão de forma, por exemplo. Não pode ter uma massa tão cremosa. Porque senão você não vai conseguir modelar. Mesmo que você consiga fazer a bolinha, ela pode dar uma esparramada. Isso prejudica o crescimento, a fermentação correta dela. Então, ela vai ficar mais seca, né? Não vai crescer tanto. Vai ter prejuízo na fermentação, na umidade. Então, é muito importante. A depender do tipo de receita que você está fazendo, a depender do resultado que você busca para aquela receita, você vai ter que observar o ponto de hidratação. Além disso, vai observar também os tipos de farinhas que você está utilizando. Exemplo. Vou fazer um bolo pão de ló. Qual é a característica desse bolo? Leve, massa leve, massa delicada. Vamos pensar. Será que num bolo pão de ló, eu posso colocar uma farinha de triplo sarraceno, uma farinha de arroz integral, misturada ali na massa de bolo pão de ló? Eu até posso, se for uma quantidade muito pequena. Por quê? O pão de ló, ele não leva líquidos, né? Ele leva ovos, não leva leite, que eu estou falando, água, suco. Ele leva ovos, leva um pouco de gordura. Esse pão de ló que a gente faz, originalmente o pão de ló não leva gordura. Então, a gente coloca ali um pouquinho de óleo vegetal. Não leva fermento. Isso é muito importante. O pão de ló não leva fermento classicamente, né? Eu coloco um pouquinho para dar uma ajuda no crescimento, uns 5 gramas. Mas, classicamente, ele não leva fermento. Qual é o princípio do pão de ló? Eu vou aerar muito bem os ovos com açúcar para que eu tenha uma fermentação mecânica. Ou seja, eu vou ter ali as minhas bolhas de ar que vieram através desse batimento dos ovos com açúcar. Então, eu tenho várias bolhas de ar. Eu tenho uma massa bem leve, bem delicada. E a partir disso, dentro do forno, quando eu tenho esse gás, né? Esse ar dentro da massa expandindo, então eu tenho o crescimento. E eu não posso ter uma massa muito pesada também. Porque a quantidade de farinhas que vai nessa massa é muito pequena, né? Eu não posso ter uma farinha integral porque eu não tenho líquidos dentro da massa suficiente. Porque a farinha integral pesa a massa. Então, a depender do tipo de receita, a depender do resultado que você busca. O mix de farinhas tem que ser adequado àquele resultado. E o mix de farinhas vai determinar também a quantidade de líquidos que você vai colocar nessa receita. Se você está trabalhando com o bolo pão de ló, a gente vai trabalhar com farinhas brancas, farinhas refinadas. Porque a gente não coloca líquido na massa. Se a gente está trabalhando com um pão de hambúrguer, nós não vamos colocar muitas farinhas integrais. A gente pode colocar um pouco ali para melhorar a qualidade nutricional desse produto. Para a gente deixar a massa um pouco mais macia. No caso, se a gente usar, por exemplo, uma farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de pico, né? Eu consigo trabalhar com uma quantidade pequena de farinhas ricas em fibras. Por quê? Porque se eu tenho muita fibra, eu tenho que hidratar essa fibra. Para isso, eu preciso adicionar mais líquido, né? Se eu adiciono mais líquido na massa, eu não consigo modelar essa massa adequadamente. Então é importante observar essas informações quando você está fazendo as suas receitas de pães e de bolos sem glúten.